Olá, bom dia a todos. Meu nome é William, eu sou o cliente, né? Sou cliente da Lucasfilmes. Eu levei lá no Jefferson para ele fazer a instalação da película de vidro 3M para mim no meu carro. Ele instalou o Cristaline 70% na frente e o Color Stable Premium 5% nas laterais e vigia traseiro. O serviço ficou absolutamente impecável. Não tem nenhuma impureza, nenhuma sujeira entre o vidro do carro e as películas. O Jefferson cuidou de todo o cuidado, todo o preparo, né? Ele faz uma proteção no carro, nas forrações de porta, nas pestanas. Ele faz uma limpeza, uma descontaminação que deixa o produto bem, bem, muito bem instalado. A vantagem do 3M é o conforto térmico que ele traz mesmo e realmente ele é bem mais claro. De fora quase não se vê nada, né? Até tá aberto aqui. Mas de dentro, mesmo sendo 5%, a visibilidade é excelente. Ele traz um conforto térmico muito grande, bem bacana. E como foi feito o corte por máquina, ele dá esse acabamento aqui, ó. Ele fica bem perfeitinho aqui, bem justinho com a borda do vidro. Isso aqui é só com máquina, né? É um trabalho excelente, viu, Jefferson? Tá de parabéns, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.